Gostaria também de agradecer a presença da vereadora Indy Salles, que ela está prestigionando dessa nossa festa. Muito bom ver essa escola maravilhosa. Eu que sou professora, dei aula na periferia uns anos atrás aí, então a gente valoriza muitas escolas que têm esse perfil, professor Paulo, quero cumprimentá-lo, a sua diretoria toda, professores, colaboradores, porque sozinha a gente não faz nada. Eu gostaria de cumprimentar porque o Castro Alves é um dos melhores colégios da cidade de São Paulo, quem sabe do Brasil, né, que é uma escola muito forte, é uma escola que o aluno sai daqui, faz vestibular e passa direto, então eu admiro e é por isso que eu sempre apoio essa escola em tudo que é necessário, em tudo que ele pede pelo bairro também, o professor Paulo pede muita coisa pelo bairro também, a gente atende, então parabéns a todos os filhos que vão participar aqui desse lindo festival de dança. Muito obrigado, um abraço para vocês, Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar o evento.